Um, dois, um, dois, três, e... Vamos nessa, coronado na área! Valeu, miabá do samba! Show de bola! Cara, eu acho ruim essa. E eu já reparei isso aí também. Não sei se você reparou, mas aqui, antes de cantar Atrás da Felicidade, eu falei, alô, Sandro Simões. Então, é, a gente pensa em desistir. Na própria pandemia, né? Eu fui morar em Ilhabela, tô lá até hoje. Eu acho que a internet é uma coisa muito nova ainda, pra humanidade, sabe? Acho que a gente ainda não sabe lidar com essa ferramenta de comunicação mundial. Vai chuter corações Em nossas vidas Só você tem o poder De cancelar a despedida Vai chover corações Vai chover Corações Música deck